Boa noite gente, eu vou ler um texto aqui na bíblia que eu vou falar a verdade, é um dos textos que mais me chamam a atenção e esse texto é um texto que era para chamar muita atenção na igreja, que está lá em 2 Timóteo 4, versículo 10 eu vou ler duas traduções diferentes, essa do mundo cristão, a bíblia do homem que diz assim, pois Demas, amando este mundo, abandonou-nos e foi para a Tessalônica agora eu vou ler essa, que é a bíblia King James com o estudo Hoffman que é o mesmo livro, que é 2 Timóteo 4, versículo 10 diz assim, porque Demas me desamparou, amando este mundo presente e partiu para a Tessalônica o que eu entendo desse texto? que Demas, ele estava junto com Paulo, ele estava acompanhando Paulo só que as coisas do mundo chamou a atenção dele e ele gostou tanto das coisas do mundo, que ele abandonou a missão dele para ficar com as coisas do mundo e sabe uma coisa, porque eu acho que esse texto é para a igreja porque hoje em dia, o mundo tem muita coisa gente, tem muita coisa assim e não adianta falar que as coisas do mundo não são atrativas não porque elas são muito, muito atrativas e ainda mais se o nosso coração não estiver em Deus aí elas ficam mais atrativas ainda, porque a verdade é que o nosso coração tem que estar em Deus o nosso coração não tem que estar em bens materiais não tem que estar em status não tem que estar em pessoas mas o nosso coração tem que estar em Deus porque se ele não estiver facilmente pode acontecer com a gente, o que aconteceu com Demas Demas amou demais o presente século ele amou demais o momento ele amou demais o mundo e não fala mais sobre ele só que ele abriu mão abriu mão da missão dele para ficar com as coisas que o mundo estava oferecendo e hoje eu tenho visto isso acontecer eu tenho visto isso acontecer com jovens tenho visto isso acontecer com pessoas mais velhas e eu tenho visto isso acontecer e infelizmente isso tem sido mais comum do que parece por isso que eu falo que esse texto tinha que chamar-se muita atenção na igreja porque é algo específico que acontece com as pessoas que estão na igreja e se desviam eu não estou julgando ninguém cada um desvia quando a pessoa desvia ela tem seus motivos estou falando que tem seus motivos não estou falando que os motivos são aceitáveis estou falando que elas tem um motivo para desviar mas volte gente eu tenho visto tantas pessoas que se desviaram do caminho da verdade e a vida tem tido um fim tão trágico e o pior de tudo nem é o fim porque na verdade todos nós um dia mais cedo ou mais tarde se Jesus voltar e não nos arrebatar vivos nós vamos morrer mas não é questão de morrer é questão de onde que a gente vai passar a eternidade questão de com quem vai ser a nossa eternidade se vai ser com Deus se vai ser se vai ser no céu se vai ser no inferno tem hora que que a gente esquece esquece que de pouco em pouco tudo que a bíblia disse que aconteceria tem acontecido as pessoas cada dia mais frias mais menos amantes da vida das pessoas tirando vidas por motivos fúteis filho contra pai pai contra filhos homens mais amantes de dinheiro do que tudo se importando com o dinheiro mais do que tudo vivendo como se não fosse morrer e quando morre parece que nem viveram pessoas cada dia mais egoístas e na verdade que nós nós temos que pensar sobre a eternidade eclesiastes fala sobre isso fala sobre um anseio que Deus criou no nosso coração um anseio para a eternidade então não ame mais esse mundo que é transitório que é passageiro firme aguenta firme pega firme com Deus eu sei que dificuldade todo mundo tem luta todo mundo passa provação todo mundo passa mas imagina se com Deus está difícil imagina sem ele então não estou querendo dizer que que ninguém é melhor que ninguém não estou querendo dizer que os evangélicos são melhores que ninguém não estou querendo dizer que tem que ser um religioso porque religião não salva ninguém tanto que aqui na Bíblia fala que Jesus fala que o seu caminho é verdade e a vida e ninguém vem ao Pai se não por mim e a gente tem que lembrar de uma coisa que Pedro fala que para onde iríamos nós se só o Senhor tem palavras de salvação se só o Senhor tem palavras de vida eterna então não desista não não abandono o barco não continua persevera insiste porque se for uma luta se for uma dificuldade na hora certa Deus vai mandar o escape mas não desiste não não faça igual Demas não mas persevera persevera para combater o bom combate guardar a carreira e manter a fé para nós recebermos aquele prêmio que a gente tem lutado esforçado tanto para conquistar e eu sei que nós vamos conseguir porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas beleza pessoal boa noite toda vez que eu falo desse texto de Demas me deixa muito pensativo a respeito de amar tantas coisas aqui tantas coisas do mundo para abandonar as coisas de Deus é muito para mim esse texto é muito profundo muito profundo me deixa muito reflexivo boa noite gente com Deus e pensa nisso então vamos nós vamos nós Obrigado.